Rezo, digo amém, agradeço a Deus Um sorriso seu me leva até o céu Um tesouro em mim, um amor sem fim Tua voz é doce feito mel Te amo tanto que nem cabe em mim Por isso é que se fez canção Nem sei de onde vem o nosso amor Só sei que invade o coração Luz no meu viver, pétala em flor Lume que clareia onde eu vou Lê no meu olhar, sabe mais de mim Lê o amor, começo, meio e fim Eu te amo tanto que nem cabe em mim Por isso é que se fez canção Nem sei de onde vem o nosso amor Só sei que invade o coração Luz no meu viver, pétala em flor Lume que clareia onde eu vou Lê no meu olhar, sabe mais de mim Lê o amor, começo, meio e fim Te amo tanto que nem cabe em mim Nem cabe em mim Por isso é que se fez canção Nem sei de onde vem o nosso amor Só sei que invade o coração Luz no meu viver, pétala em mim Luz no meu viver, pétala em mim Luz no meu viver, pétala em mim